É! Hoje é Natal! É! Natal! 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 Rá! Uau! Rosi, não! Não pode abrir presentes até mamãe e papai acordarem! Mamãe, presente! Ah! Esqueci o presente da mamãe! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! Ah! Não! 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 Sabe? Os meus presentes favoritos são os que têm um toque pessoal! Oh! 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 Sua mãe não irá ligar se o presente não for perfeito! Ela ficará feliz que é um presente seu. Papai Noel, o que você faz aqui? Oh, entregar presentes é muito legal, mas fazê-los é melhor ainda. Ah, sim! Posso fazer um presente. Eu não queria dar o Teddy para ela. Desculpe, Teddy. Oh! Oh, oh, oh! 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 Oh, é simplesmente perfeito, Caillou. Eu não sei. Oh, está faltando glitter. Vamos tomar café enquanto esperamos o Caillou acordar. Café! Temos que achar glitter. Vamos, Noel. Então, onde será que está o glitter? Ahá! Lá! Lembre-se, Noel. Fique muito quieto. Noel, espere! Moel, vamos! Moel! Pessoal do Jingle Bells! Ah, deve ser o Caillou agora. Oh! Oh! Não! Só o Gilbert tinha uma bagunça de glitter. Oh! Oh! Foi por pouco! Oh! 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 Noel, achei que fosse bom em esconder. Você entrega presentes todos os anos escondido. Bem, sim. Mas todos estão dormindo. Ah! Oh! Oh, é maravilhoso! É o formidável. Hmm... Oh! Precisa de moldura. Moldura? Claro! Que encantador! Lá vamos nós. Ah! Há de ter uma moldura em algum lugar. Oh! Já sei. Espera! Noel, fique... Caiu! Cudu! Oh! Está de pé! Vem, vamos tomar café da manhã de Natal. Uh! 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 Ah! Que tal os waffles, Caillou? Ah! Ah, não! Ah! Desculpe, papai. Ah! Tudo bem. Essa blusa não era muito natalina mesmo. Oh! Se eu fosse uma moldura, onde eu estaria? Uh! Oh! Oh! Feliz Natal! E aí! Ok! Quem aqui quer dar o primeiro presente? Oh! Ah! Oh! Eu! Feliz Natal, mamãe! Que atencioso, Caillou! Eu amei! Queria que a tempestade passasse! O que foi isso? O vento derrubou a árvore durante a tempestade. Árvore de em pé? Acho que não, Rose. Meu balanço! Podemos consertar? Sinto muito, Caillou. Temos que dar tchau para o balanço também. Mas não gosto de despedir. Onde o Gilbert vai sentar? A árvore era seu lugar favorito. Eu lembro a primeira vez que trouxe o Gilbert para a árvore. Bem-vindo a seu novo lar. Esse é o jardim. Ah! Oh, Gilbert. Todas essas coisas novas devem dar medo. Ah! Ah! A árvore não irá machucá-lo. Ela faz sombra. E pode ficar embaixo dela e descansar. Assim. E lá em cima dos galhos, você pode observar tudo. Ah! A árvore não era favorita só do Gilbert. Era da Rose também. Ah! Rosinho, a árvore! Rosinho, a árvore! Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum! Caillou! Alguém quer conhecê-lo? Diga olá para sua irmãzinha, Rosi. Uau! Por que ela chora? Tudo bem, Caillou. É normal bebês chorarem. Como fazemos ela parar? Temos apenas que achar um jeito da Rose sentir-se melhor. Já sei. Talvez esteja muito claro. Talvez um abraço de seu irmãozão ajude. Abraço? Meu? Mas ela é tão pequena. Pode tentar. Você é o irmãozão dela, não é? Mas eu não sei como ser um irmãozão dela. Lembre-se, segure sua cabeça. Ela parou de chorar. Tem o toque mágico? Viu? Você já é o irmãozão dela, Caillou. Ufa! Bem, minha memória favorita da árvore é bem antes disso. Minha favorita é do dia que mudamos aqui. E nós plantamos a árvore juntos. Espera! Nós plantamos a árvore? Eu não me lembro. Onde eu estava? Você não era nascido ainda. Você estava na minha barriga. Casa nova, árvore nova E logo um novo bebê. São vários novos? Tudo bem se preocupar quando tudo é novo. Mas será ótimo. Viveremos um dia de cada vez. Uau! É isso! Mamãe! Papai! Espere! Hã? Acho que deu. Mamãe, Caillou, querem fazer as honras? Adoraríamos. Uhum! Agora vamos ter novas memórias com a árvore nova. E sempre lembrar com carinho das memórias antigas. Rose, ajuda! Mãe, Caillou, querem fazer as honras com a árvore da árvore da árvore da árvore da árvore. Não! Seu cabelo está atrapalhando, Rose. Não se lembra? Cuidado com a... parede! Seu cabelo fica no meu rosto. Seu cabelo fica no meu rosto. Por aqui, por favor. Ótimo, obrigada. Vai ser legal, Rosie. Prometo. E você vai poder tirar isso. Rose, tá preso mesmo. Eca! Mamãe! Tá muito grudado. Eu acho que teremos que cortar o cabelo. Oh! Cortar! Tudo bem, Rosie. Não dói, tá? Oh! Oh! Ah! Aham! O velho problema de massinha no cabelo. Vamos tirar já. Rosa! Gosta? Gosta? Oh! Obrigada. Vamos fazer algo demais com seu cabelo também. Oh! 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 Mamãe! Oh, Rosie. Não tenha medo. Rosie, cortes de cabelo são demais. Olha, te mostro. Você poderia fazer um desse. Oh! Oh! Que tal? Oh! Tcharam! Uh! 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 Ficou ótimo, Caillou! O meu é muito longo também! Esse é super colorido! Oh, boleta! Você gosta? Uhum! Ok, já sei o que farei! Posso? Uhum! Oh! Tchau, massinha! Muito bem, Rose! É só um pouco de água, Rose! Só molhando seu cabelo para cortá-lo mais! Olha! Só água! Eu também! É! É! Finja que está em um barco! Oh! Ui! E agora, o toque final! Poboleta! Está linda, Rose! É! Falei que cortes são! Demais! É! Uhum! Uhum! Ah, linda! Oh! Uhum! 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 Oh! Uhum! 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 Vão fazer o melhor presente do dia dos pais, mamãe. Tenho certeza, Caillou. Oh! Vamos! Agora lembre-se, Caillou, como te expliquei. Pressione o pedal devagar e... Olha aqui! Demais! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Ops! Desculpe! Desculpa! Acontece sempre. É mais difícil que parece. Tente mais devagar. Oh! Sem sapatos deve ser o segredo. Oh! Muito bem, Caillou. Está ótimo! Oh! Vou ajudá-lo. Quero dar o presente perfeito para o papai. Mas não consigo. Consegue? Não. Olha o dos outros. Ah! Eles praticam há muito, muito tempo, jovem. Eu fiz igual a você na minha primeira vez no torno. Jura? Claro! Fizemos. E eles não conseguiriam fazer algo perfeito para o seu papai. Só você pode. Mas o torno é tão rápido. É difícil deixar a argila firme. Bem, há outra forma de fazer uma escultura. E você nem precisa do torno. Como? Pode fazer isso comigo? Não sei. Oh! Ah! Agora, coloque seu rolo no topo e... Aos poucos você pode fazer uma caneca. Oh! Parece divertido, Caillou. E não importe o que faça, papai irá adorar. Mas e se não parecer com aquilo? Não precisa. Será seu e isso é o que importa. Será de mim. Será especial porque eu a deixo especial. Ah! Você quer pintá-la? Ah! Sim! Sou bom em pintar. Passo muito na escola. Ufa! Lindo! Papai vai amar esse roxo. Sim! Parece ótimo. Pronto para o forno? O que é isso? O forno esquenta a cerâmica e a deixa sólida. Para podermos usá-la. Ele a assa. É um forno mesmo? Especial para argila. É isso. Papai, papai! Feliz dia dos pais, papai! Obrigado, Caillou. O que é isso? Caillou quis fazer uma caneca para seu café e chá. Que caneca mais legal! Gostou mesmo, papai? Não só gostei, Caillou, eu amei. De fato, irei tomar um chá agora mesmo. Linda! Ele amou, mamãe! Melhor caneca do universo. Pousando em 3, 2, 1... Olá, Caillou. Sinto muito que a senhora Marte não esteja bem. Mas é muito bom tê-lo em minha aula hoje. Estou nervoso, mamãe. Eu sei, Caillou. Acha que consegue ser corajoso só por hoje? Hum... Bem-vindos, pessoal. Este é o humano Caillou. Por favor, cumprimentem o humano. Mochilha legal. Oi, Caillou. Você irá sentar aqui hoje. Pessoal, sejam super hospitaleiros, ok? Latido ao futuro. Engraçado. Delícia! Erro! 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 Está com problemas, Caillou? Ah, eu nunca fiz isso antes. Tudo bem, Caillou. No início é difícil. Recreio, crianças! Caillou para mamãe. Os Helens estão brincando de pega? Mas com regras estranhas. Uou! Oh, desculpe, Caillou. Estava tentando congelar você. Tudo bem. Está comigo? Não, está congelado. Oh! Oh! Oh, desculpe, I foi lá. Ah, desculpe. Ah, desculpe. Que irá. Ya! Não, du saiba químicos. Oh! Um distintivo do espaço da mamãe! Tenho que mostrá-la como é daqui de cima! Uh! Eu disse desenho bacana! Amo os aliens! Oh! Obrigado! Não acha eles assustadores? Um pouco! Mas são tão legais! Sim! Seus olhos são enormes e fazem suas mãos brilharem e os robôs dão estrelas de verdade pela sua arte! Eu amo robôs! Posso desenhar um? Sim! Ah! 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 Caiu para a mamãe! Talvez o novo não seja nada assustador! Ah! 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 Eu tô indo? Eu tô indo? Oh, ó... Ah, não! É uma priscitinha. Uh! Oh, ó... Oh, ó! Que legal! Crianças, podem voltar um segundo. Ah, mas... Ok. Mamãe e eu vamos pegar o cooler no carro. Voltamos em cinco minutos. A menos que... Quer ir, Billy? Não, vamos brincar. Né, Gang? Sim! Ok. Billy fica no comando. Se comportem, por favor. O que pode acontecer? Ei, voltamos. O que aconteceu? Bem, ah... Um de cada vez. Caio? Eu tentei surfar. Como faz, Billy? Uau, coitado, Caio. Precisa de muita prática. Sem pressa, ok? Sem pressa. Certo. Uau, eu consegui! Isso é demais! Obrigado. Acho que preciso de mais prática. Mas foi muito bom na primeira vez. Parabéns! Uau! Demais, Caio. Obrigado. Então, ahm... E depois disso? Vamos procurar minha presilha. Onde eu perdi? Onde eu perdi? Ali! Perdi! Ah! Ah! Onde foi? Ah! Já achei! Ah! Caranguejos são danados. Eles beliscam se vocês não tiverem cuidado. Mas vejam isso. Viram muito mais seguro. Uau! Obrigada! Pensou rápido, Billy. Mas não explica... Isso! Oh! Foi culpa minha. Eu acho. Oh! Oh! Lá... Vemos nós! Ah! Oh, não! Tenta correr dessa vez. Ok! Ah! Ah! Deu certo! Uh-oh! 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 Uh! Está dando muito certo! Uh-oh! Ajuda! Uh-oh! 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 Ah! Ufa! Obrigado, gente! Estou bem! Foi muito em não muito tempo. Que bom que estava aqui para cuidar de todos, Billy. É o que eu faço. Ah, não! E as bebidas? Eu pego. Vocês cuidem delas. Oh, ok. Billy gosta de correr. Era um sábado normal e chuvoso. Exceto por uma coisa. Crimes. Alguém pegou minha bola laranja. Ela foi vista a última vez aqui. Detetive Teddy. Vamos descobrir quem foi. E por quê. E onde fizeram. Pronto, Teddy. Ups! Cuidado, Teddy. Vamos checar a cena do crime. Meu baú. Detetive Teddy. Só há uma pessoa que conheço com esse cabelo. Ozzy. 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 Caio. Cenoura. Não há tempo para lanche, Ozzy. Onde estava de manhã? Onde, Ozzy? Hum. Ah. Eu pego, Ozzy. Ah. Hum. Ah. Hum. Eu te devolvo. Se me disser onde estava de manhã. Por quê? Porque eu achei isso. Cabelo laranja no meu baú e nenhuma bola laranja. Cenoura. São laranjas também. São laranjas também. Com certeza. Cenoura. Ozzy. Ozzy. O que foi? Cenoura. Desculpe, Ozzy. Desculpe. Era detetive. Estava procurando minha bola. Caio. A pessoa com quem você está brincando precisa estar no jogo. É divertido para todos assim. Desculpe, mamãe. Desculpe, Ozzy. Cenoura. Preciso que deixe esse caso, Caio. Deixe os adultos cuidar disso. Mas, mamãe. É tão arriscado. Esse gato ladrão é muito bom. Teddy. Acho que mamãe nos deu uma pista. Um gato ladrão. Gilbert, traz ele. Ah, não. Detetive Teddy. Vou acabar com isso. Por nós, Teddy. Parem o gato. Minha bola. Gilbert, não precisa ser desse jeito. Só me dê a bola e nós podemos esquecer isso. Devolva, Gilbert. O que a mamãe disse? É mais divertido se todos estão no jogo. Desculpe de perseguir, Gilbert. Vamos brincar de pega? Um, dois, três, quatro, sou gentil e muito mais. Um, dois, dois, três, quatro, sou gentil e muito mais. Em fila? Ah, primeiro. Não, eu. Vocês se lembram dos desafios de gentileza? Sim, sim, senhora, sim. O que vocês veem em suas listas? Ah, seja gentil com alguém da sua comunidade. Muito bem, Clementine. Ah, procure pessoas sendo gentis umas com as outras. Você está certo. E o último? Sejam gentis consigo. Está correto. E quem terminar sua lista consegue este distintivo. Uau! Vão mudar o mundo com gentileza. Vou terminar esses desafios em um minuto. Bem, eu vou terminá-los em um segundo. Não se preocupe, vou ajudar. Vamos até a mamãe. Você fez a coisa certa ao ajudar a Rose. Você foi muito gentil. Oh! Seja gentil com alguém da comunidade. Feito! Seja gentil com alguém da comunidade. Pessoas sendo gentis umas com as outras. Vi pessoas sendo gentis com os outros hoje. Feito! Último! Seja gentil consigo. Mas como faço isso? Hum! Todas minhas comidas favoritas de uma vez. Lanche de gelé-carrão sorvete. Jeito delícia de ser gentil comigo mesmo. Hum! Uau! Talvez não! Eca! Oh! Oh! Eu amo flores! Posso ser gentil comigo mesmo e pegar umas. Tuvo! Ah! Hum! 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 Como está indo, Caillou? Estou tentando terminar meus desafios e ganhar um distintivo Mas não consigo o último Parece muito frustrante Sim, mas respirei fundo e vi uns pássaros bobos e me sinto melhor agora Por que fez isso? Se sentar-se aqui e curtir a natureza o fez se sentir melhor Então foi um ato de gentileza Foi? Há várias maneiras de ser gentil consigo Como respirar fundo para se acalmar quando está frustrado Desenhar quando está nervoso ou talvez... Oh, pedir um abraço quando estiver triste? Exato Obrigado Você é o melhor Muito bem, Caillou Você também, Clementine Ok, hora da fila Vai você Não, vai você Não, você Então, Caillou Que gentilezas você fez essa semana? Ajudei a Rose quando caiu Vi muitas pessoas sendo gentis com as outras no mercado E fui gentil comigo no jardim quando eu estava bravo Demais, Caillou Você merece este aqui Uuuuuh São especialistas em gentileza agora Lembrem-se Cada ato de gentileza faz a diferença Por mais de 100 anos O oceano luta contra o seu maior inimigo Poluição Ela deve ser impedida Antes que acabe com os oceanos e as criaturas que vivem lá A única forma de vencê-la é Eu! Posso vencer a poluição Hã? Bem, eu ia dizer que o único jeito de vencer o lixo no oceano é todos trabalhando juntos Mas juntos inclui você, Caillou Podemos mergulhar agora? Ficaremos em terra para pegar lixo da praia Oh! Vamos parar o lixo antes de que chegue ao mar Oh! Lembre-se Beba água, separe recicláveis E chame um adulto se vira algo afiado ou precise de ajuda Oh! Pronto Firme Vamos, Jeffrey! Ai, 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 ai Não sou o único limpando a praia, mas talvez... Posso ser o mais rápido! Vou vencer o lixo! Lata? É metade, então... Recicla! É papel para todo lado! Não comigo mesmo! Ah não! A luz é muito forte! Ré! Ré! Consegui! Fechei a poluição! Ah! Tem muito mais! Estou muito cansado! Muito bem, Caio! Você deixou a praia mais segura e limpa! Deixa eu pegar seus sacos cheios e aqui estão outros vazios! Obrigado! Não sei se teria conseguido carregá-la sozinho! Claro! Somos um time, lembra? Espere! É isso! Somos um time! Ei! Pessoal! Tenham uma ideia! Rápido, pessoal! Temos que trabalhar todos juntos! Pessoal! Não é! É enorme! Cuidado! Tudo bem, Caillou! Deixe com nós! É uma pilha! Preciso... Ajuda de adulto! Filhas são perigosas! Fez bem e nos chamar, Caillou! Obrigada! Deu certo! Deu sim! Graças ao trabalho de todos, a praia e o mar estão mais seguros e limpos! Agora quem quer celebrar com sorvete? Vamos sorvete! Eu! Eu! É! É! O herói nunca tem folga! Eu! Ahahahah! Ah! Ah! Cuidado! O que estão aprontando? Brincando, papai! Explorando a floresta! Floresta! Bem, não vão muito longe. E lembrem-se disso. Se se perderem, trabalhem como um time e peçam ajuda. Como a pessoa ali no caixa, ó! Sim, senhor! Senhor! Fique perto, Rosa. A floresta é perigosa. Ah! Rose! Tudo bem, Rose? Cobra! Ufa! Não é cobra, Rose. Só uma mangueira. Não há nada assustador. Caiu molhado! Venha, Rose. Vamos alcançar o papai. Tchau! Oh! Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, sem correr, Caio, cansada É, acho que nos perdemos, Rose Estamos andando em círculos Perdidos? Ah, não Temos que pensar no que fazer E o papai? Não sabemos onde o papai está Mas ele nos disse o que fazer É isso Temos que achar alguém para ajudar Como a moça Lee Ahá, temos que chegar lá E pedir ajuda Chegaremos se formos como um time Vai, time Ah, ah, ah Caio Estamos quase lá! Somos um time, lembra? Ai, Timmy! Temos que ir, Rosie! Muito rápido, Rosie! Sim! Consegui! Muito bem, Rosie! Muito corajosa! E olha! Chegamos! Com licença! Nos perdemos na selva! Pode nos ajudar a achar o nosso papai, por favor? Caiu? Ufa! Papai! Achei que os tinha perdido! Sim! Nós procuramos ajuda e viemos aqui! Como disse! Caiu! Salvou, Rosie! Ah! Não! Fomos um time, como você disse! Bem, é muito bom esse time! Aposto que ficarão juntos contra tudo! Até em uma floresta como essa! Ufa! E agora, na reta final, o piloto vermelho precisa passar o piloto azul para vencer! Está quase lá! Só um pouquinho mais! Ele conseguiu! O piloto vermelho vence! Uhul! Oh! 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 Papai! Papai! Pode me dar as chaves do carro? Quero ir dirigindo como o piloto vermelho! Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum, vrum! Acho que é um pouco jovem para dirigir, carinha! Oh! Caiu! Pode vir aqui um segundo? Vrum, vrum, vrum! Papai está certo! É muito novo para dirigir! Mas... Nós podemos fazer um de brinquedo especial! Jura? Meus pais fizeram um para mim quando era pequena! Podemos fazer um também! Sim, sim, sim! Por favor, mamãe! Então, vamos começar! Irmãe! Irmão! Oh! 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 Hey! Oh! 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 Obrigado! É o melhor carrinho de todos! Serei igual ao piloto vermelho! O mais rápido de todos! Bem... Velocidade não é tudo. E... Você precisa treinar bastante. Oh! Então, melhor ir ao parque! É! Os pedais aceleram e o volante ajuda a virar. Mas este é o mais importante. O freio. Ajuda a ir devagar e parar em segurança. Devagar? Mas quero ir rápido e ganhar! Como piloto! As vezes ir seguro é o melhor jeito de ir rápido, Caillou. Oh! O que me lembra... Tcharam! Capacete! Ok! Vamos tentar. Lembre-se do freio, ok? Ok! Ui! Muito bom! Piloto vermelho! É demais! Hora de deixar a linda mais legal! Tem que usar o freio, Caillou! Oh! 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 Ah! Caillou! Está bem? Tô bem! Acho que fui muito rápido, mamãe! E não muito seguro! Caillou! É! He-he! É seu carrinho, Caillou! Sim! Mamãe fez pra mim! Uau! É muito legal! Quer correr em volta da Árvore? Ok! 3... 2... 1... Vai! Esse couro é ir rápido Caillou é o vencedor Consegui! Foi tão rápido, Caillou! Igual o piloto vermelho! Como conseguiu? Foi rápido, mas seguro Podemos testar seu carrinho, Caillou? Claro! Se lembrar de usar os freios Deixas-se O que é? Deixas-se Bola, presa! Tudo bem, Rose. Super Caio vai pegar sua bola. De algum jeito. Ah, Gilbert, pode pegar a bola, por favor? Gilbert, salva a bola! Super Gilbert, ele é. Aqui está. Uau! Você e Gilbert não são apenas super-heróis. São heróis da gentileza. Heróis da gentileza? O que é isso? Bem, todos heróis salvam pessoas de pessoas ruins. Mas heróis da gentileza fazem coisas para as pessoas para deixarem seus dias melhores. Hum, gosto dessa ideia. O que você acha, Gilbert? Pronto para ser herói da gentileza? Então vamos! 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 Copsigas! Oh, uuuuuh! Gotta be new, bird! Bem, acho que vocês arrasaram no trabalho de gentileza hoje. Espere, não é seguro. Deixe com os profissionais. Vamos, Super Gilbert, precisamos ir logo. Ajuda! Ajuda! Tudo bem, vamos levá-los em segurança para a praia. Ai, ai, os tubarões! Vamos, Super Gilbert! O que foi? Tem que salvá-lo dos tubarões. Caillou, até super-heróis têm algum medo às vezes. E Super Gilbert não gosta de água. Lembra? Oh, desculpe, Gilbert. Tudo bem. Mas talvez Super Gilbert ajude de outra forma. Hum... 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 Obrigada por nos salvar! Achei que fossemos virar jantar de tubarão! É! E obrigado por nos secar! Uau! Você foi ótimo, Gilbert! Você foi ótimo, Gilbert! Fez o seu melhor, mesmo estando com medo. Merido muito corajoso e gentil. Os dois fizeram muitas coisas gentis hoje Estava pensando Nenhum herói da gentileza está completo sem uma capa Então... Tcharam! Uau! Obrigado, mamãe! Ah! Ah! É isso aí, Mandela! Vamos, Caio! Muito bem, tropa! Estamos no nosso primeiro acampamento Iremos dormir em tendas, passar tempo na natureza e assar marshmallows na fogueira É demais, mas temos que tomar cuidado E, o mais importante, ouvir o que a senhora Jasmine e eu lhes disser Quando estamos na selva, temos que prestar atenção Soldado Caio, por que é importante prestar atenção na floresta? É, para estarmos seguros e nos divertir? Correto! Agora, primeiramente, vamos montar nossas tendas Sigam-me, soldados! O que foi, Caio? É, eu estou com um pouco de medo de dormir aqui fora Tudo bem, Caio! Acampar aqui é ótimo! Podemos tostar marshmallows na fogueira Oh, e quando escurece? É isso, Clem! É, eu não gosto do escuro Dá medo! E eu não tenho minha luz da noite aqui O escuro não dá medo É a melhor parte Quando é noite, você pode olhar para cima e ver cada estrela O que foi, você está bem? Mamãe! Tudo bem, querido Peguei É só uma joaninha, Clem Tudo bem Obrigada, Pumisavama Ah, senhora Jasmine Tudo bem, Clementine Estava com medo Sei que não gosta de insetos Tem medo de joaninhas? Todo mundo tem medo de algo, Caio Ah, uau, olha Oh, uau Há tantos deles aqui Tão lindo Vagalumes são os melhores O quê? São insetos? Tudo bem, Clem Eles não machucam Eles só vão sendo luzinhas brilhantes Bem, então acho que eles são legais de ver Ei, eles devem se ver da luz da noite Não acha? Boa noite, Clementine Boa noite, Caio Boa noite Boa noite Bem, boa noite, pessoal Vamos dormir, por favor Rápido Rápido O que aconteceu? Ah, por que está tão quente? Desculpe Tentei ligar o ventilador Mas acho que desligou tudo ao invés Mas estávamos tão perto Quer dizer, eu estava perto Não Acalmem-se Vou tentar ligar uns botões lá em cima Vai ficar gelado já, já Está muito quente Estou derretendo Meio que parece Vamos! Rose, fique em sua ilha, ok? Oh, ok As escadas Estaremos seguros lá Pena que é cada um por si De primeira é certeira Ah, não A lava está subindo Não chegaremos à escada Não temos mais almofadas Ah, só tem espaço para um Ah, só tem espaço para um Ah, só tem espaço para um Talvez outra vez Outra vez Estou errado Oh É o crochê Temos que salvar o Gilbert Como? Temos que trabalhar juntos Ahá Ei, Gilbert 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 Quer brincar? Ha! 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 新ai atmos Ha! Ha! Oh, Thanks! Papai, salvamos Gilbert! Ótimo, Caillou! Eu devo conseguir arrumar as tomadas já já! Ah, deu certo! Acho que o Gilbert deu sorte! Nós vamos voltar? Hum, hum! Oh! 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 Uh-huh! Oh! Uh-huh! 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 Uh-uh! Uh-huh! 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 O que é isso? 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 O que é isso?